Olá, muito bom dia, tudo bem com você? Estamos começando mais uma edição do programa Paraná Notícias aqui na sua TV Maringá Band. Hoje é quarta-feira e eu vou estar com você até as 7 horas e 40 minutos. Hoje, além de muitas informações, temos a Tarsis falando sobre empreendedorismo, teremos o Aníbal com o momento empresarial e tem também o nosso Afropapo. E além de tudo, vão trazer tudo sobre as chuvas que aconteceu aí na nossa região. O Rio Ivaí está quase cheio. Tudo isso e muito mais agora no Paraná Notícias, que já está no ar. Muito bem, estamos de volta para o primeiro bloco do programa Paraná Notícias. Muito bom estar com você, fazer parte do seu dia a dia e te deixar bem informado. Vamos agora ao mercado agrícola. Mercado Agrícola A soja na região da Cocamar, R$ 124,00 a saca de 60 quilos. Já o milho, R$ 43,50 e o trigo, R$ 58,00. Mercado Agrícola Praticidade, qualidade e muito sabor. A nova linha de petiscos da Canção Alimentos, vem trazendo cortes especiais, práticos, saborosos e de fácil preparo. Feitos para você e sua família se surpreender. Não deixe de saborear essa novidade. Canção Alimentos Tocando os corações através do sabor. Prepare para conquistar seu sonho e ter um carro novo. Essa semana o Vale Sorte está imperdível. Tem 10 giros da sorte de R$ 2.000, tem 4 carros. Um Renault Kwid, um Fiat Argo, um HB20 e um Fiat Toro. Tudo isso por apenas R$ 10,00. Prepare-se para conquistar o seu sonho. Essa semana é a grande oportunidade de ter um carro novo. Já sinto o cheiro desse carro zerinho aí na sua garagem. Basta adquirir o seu Vale Sorte e torcer. Essa semana tem 10 giros de R$ 2.000 cada, mais 4 carros por apenas R$ 10,00. Kwid no primeiro, Argo no segundo, HB20 no terceiro, Toro no quarto e mais 10 giros de R$ 2.000. Você concorre a todos esses prêmios por apenas R$ 10,00 e ainda ajuda a sua casa. Esse é o Vale Sorte, é só para a nossa região. Compre agora o seu. O que você está esperando? Não, não. Compre o seu agora mesmo. Compre o seu Vale Sorte. Vai ser só apenas aqui para a nossa região e é bom demais. Compre o seu no ponto de venda mais próximo, no site ou no aplicativo. Agora nós vamos empreender com a Tarsis. Bom dia, Carlinhos. Bom dia, Empreende Maringá. Hoje mais um dia com muitas informações para você, empreendedor, que nos acompanha. E hoje eu tenho a alegria de receber aqui o Gustavo Rezende, ele que é CIVO da Affield Group, empresário, professor, consultor de inúmeras empresas, mentor de empresários, escritor do livro O Maior Problema do Negócio Sou Eu, especialista em gestão. E hoje ele veio trazer algumas novidades aí do mundo do empreendedorismo, acabou de voltar de São Paulo. Seja muito bem-vindo ao Empreende Maringá, Gustavo. Primeiramente, bom dia, Tarsis. Obrigado aí pelo convite. É um prazer estar junto com vocês e também poder gerar valor aí nessa jornada. Conta um pouco para a gente então, Gustavo, sobre o seu trabalho dentro do empreendedorismo. Como é que você auxilia os empreendedores dentro da Affield? Legal. Primeiramente, Tarsis, assim, para até falar para o pessoal. Eu estou nesse mundo do empreendedorismo já faz mais de 12 anos e uma filosofia que eu aprendi com o tempo é que todo empreendedor está numa bolha. Então, eu comecei a empreender lá em Curitiba, com uma empresa de consultoria empresarial. Chegamos a 30 colaboradores e eu não tinha tempo para nada. Nós começamos a diversificar, eu fui sócio do BNI aqui de Maringá e tivemos outros negócios. Então, nesse momento de crescimento, eu cheguei a uma conclusão, que muitas vezes a gente empreende para ter liberdade, mas ao longo da jornada o que a gente menos tem é liberdade. Então, diante dessa jornada, eu resolvi fazer toda uma transição de vida e de carreira. E hoje, a Affield Group, nós temos algumas frentes. E a Affield Escola de Negócios, o nosso compromisso é ajudar novos e pequenos empreendedores, que já foi o que eu fui lá atrás, que está sem tempo, que está cansado, muitas vezes se matando de trabalhar e não tem resultado. Igual a minha esposa, muitas vezes falava, Gustavo, você tem que fazer atividade física. Eu falava, não, não tenho tempo. Mas para pessoas como essa, que querem mudar o seu resultado e não passarem por todos os erros que eu já cometi, nós estamos aqui para poder facilitar a vida dos novos e pequenos empresários. Olha só, você trouxe esses desafios de falta de tempo, por exemplo. Quantas vezes falamos aqui sobre gestão de tempo. Dentro das consultorias que você presta, qual o maior desafio que você vê que o empresário enfrenta de maneira genérica e como que a Affield ajuda esses empresários a superarem esses desafios? A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, o empresário, com o tempo, ele acaba ficando viciado em si mesmo, numa coisa chamada o ego. Como eu já falei, a gente fica numa bolha. Então, a primeira constatação que você, empreendedor, tem que estar do outro lado é o seguinte, se você não está tendo o resultado que você gostaria, a culpa não é do mercado, a culpa não é do outro, a culpa é minha. Por isso que o meu livro chama-se O Maior Problema do Negócio Sou Eu. E aqui dentro da Field Escola de Negócios, a gente ajuda, então, o empresário a ter essa consciência, mas só a consciência no mundo do jogo. A consciência é a mentalidade, é a base. Mas a partir disso, ter novos conhecimentos aplicados e ter toda uma ambiência. Anota essa aí, ó, a ambiência dita a sua frequência, a sua frequência dita a sua mentalidade e a sua mentalidade dita os seus resultados. Então, basicamente, a gente trabalha mudando a mentalidade, trazendo novos conhecimentos em gestão e vendas e criando uma ambiência ideal para que esse empreendedor possa acessar um próximo nível. Falando em ambiência, essa palavra, a gente está ouvindo muito em todo lugar, o tempo todo. Fala um pouco para a gente, então, Gustavo, o que é, afinal, a ambiência e como que a Field promove essa ambiência para os empresários que se achegam aqui para a Field? Conta para nós. Boa, Tarsi. Vamos entender o seguinte, ó, gente. Para para pensar. Já ouviu uma frase que você é a média das cinco pessoas que você mais convive? Isso é um fato. Então, o que eu quero dizer? Gustavo, você está dizendo que se eu conviver com empresários maiores, eu tento subir os meus seus estados? Sim, você tende a fazer isso. Eu vi isso acontecendo lá na Califórnia, no Vale do Silício. Eu tive a oportunidade de passar uma temporada lá. Eu vou muito para São Paulo, tenho negócios, parceiros lá. E o que eu quero te dizer é o seguinte, a ambiência muda os seus seus estados. O que a gente está fazendo agora, Tarsi? Nós estamos trazendo essa ambiência, esses novos conhecimentos para Maringá. Então, nós estamos trazendo a imersão SWOT, que é a primeira imersão. Estamos na reta final do ano, mas ainda tem muitos dias nesse ano, para um empreendedor que quer se conectar com outras pessoas, que quer adquirir novos conhecimentos, que quer entrar, de fato, preparado em 2024. Então, ele vai ter a oportunidade de estar junto conosco dia 25 e dia 26 aqui em Maringá. Já fizemos em Alphaville, lá em São Paulo, já fizemos em Curitiba. Aí, muita gente falou assim, Gustavo, agora você está morando em Maringá, você veio para cá, faz aqui em Maringá também. Então, a gente está trazendo essa oportunidade. Olha só, oportunidade, é isso que o Gustavo está falando. Trazendo uma oportunidade aqui em Maringá, para você estar ao lado de outros empresários, pessoas com o mesmo propósito, pessoas com uma visão de crescimento, de alavancagem empresarial. Então, é uma oportunidade para você estar no lugar certo, com pessoas certas, crescendo aí, aumentando a sua frequência e se conectando, fazendo essa ambiência que o Gustavo falou. Você consegue adiantar, Gustavo, um pouquinho para nós, de quem vai estar palestrando nesse evento, como é que vai ser a jornada, o que quem estiver lá no evento pode esperar desse lugar. Terce, olha, estou numa vontade de falar uma coisa, eu estava pensando se eu falo agora ou se eu não falo, né? O meu time vai ficar bravo, porque nós falamos que a gente ia fazer isso mais para o final da semana, mas como você está aqui conosco, me ouvindo agora, eu vou contar uma novidade em primeira mão. Nós estamos trazendo um dos maiores empreendedores do Brasil, ao mesmo tempo, dos maiores referências, quando se fala em ser empreendedor e ser empresário, que é uma pessoa chamada Geraldo Rufino. Se você ainda não conhece o Rufino, acredite no que eu vou te dizer, você ouvindo o que esse cara tem de experiência, os resultados que ele teve, o que ele já quebrou, os aprendizados, vai mudar a sua jornada. Então, fora o Geraldo Rufino, que eu estou trazendo em primeira mão e contando para você essa novidade, a gente vai ter vários outros palestrantes, como, por exemplo, o Lucas, que é sócio da CVN, da XP aqui em Investimentos, que foi eleito o melhor escritório da XP do Brasil, tem um guia que vai estar conosco e tantos outros palestrantes. Então, a gente montou todo um time e, por isso, chama-se SWOT, que é um esquadrão para que a gente possa trazer para você conhecimento na área de gestão, na área de vendas e, ainda assim, você fazer muito network, mais de 350 empresários reunidos durante dois dias, mais de 24 horas de conteúdo. A única certeza que eu tenho é, você não vai sair, nem que você queira, da mesma forma que você entrou na SWOT. Olha só, eu ouço muitos empresários, eu convivo diariamente, o tempo todo, todo dia, com muitos empresários e eu já estou ouvindo deles, o ano acabou, o ano acabou, o ano acabou. Gente, o ano não acabou. Tem muito tempo, tem muita coisa a se realizar, tem muitos negócios a serem fechados, tem muitos contratos para serem assinados ainda em 2023 e é uma oportunidade de você estar ao lado de, quem sabe, um futuro parceiro, um futuro sócio, fomentar negócios. Então, por favor, Gustavo, repete para a gente as datas do evento e como que as pessoas que estão nos assistindo podem adquirir os seus ingressos. Legal. Então, vamos lá. Lembrando, dia 25 e dia 26 de novembro, uma mensagem, eu quero reforçar o que você falou. Se você acha que o ano já acabou, não é para você. Se você acha que o ano vai só começar depois do carnaval, também não é para você. Se você é o tipo de empreendedor que já acha que sabe tudo, também não é para você. Agora, se você está inconformado com a tua realidade e, de fato, disposto a buscar novos conhecimentos, conectar com novas pessoas, se você está com sede de crescimento, aproveita essa oportunidade. Nós vamos fazer agora em Maringá e eu não sei quando vai ter a próxima aqui mais. Como é que você pode fazer? Você pode adquirir. Pode falar aqui com a equipe da Tarsis, também é uma forma. Você pode entrar na Field Escola de Negócios no Instagram e lá tem um link. Eu quero contar uma novidade para vocês. O primeiro lote está encerrando agora. Então, se você ainda quer aproveitar essa condição de estar comigo, com o Geraldo e tanta gente boa, aproveitando o primeiro lote, corre, que os últimos ingressos estão acabando e eu te encontro daqui a pouco. E vai ser um prazer te ver lá. Eu estarei lá. Quem adquiriu seus ingressos, confere lá e avisa lá que você comprou, porque você viu aqui no Empreende Maringá. Esse foi o nosso Empreende Maringá de hoje. Muito prazer e até semana que vem. O Tarsis, obrigado, tá? Pessoal, agora eu tenho uma grande novidade para você aqui no programa. O Grupo E.P. House lançou o mais novo empreendimento, o Gol Tulipo Jericoacoara. Sorte único, destino paradisíaco, as margens da Lagoa Paraíso, onde cada momento da sua vida vai ser inesquecível. E você pode ser proprietário de um apartamento de 36 a 72 metros quadrados, com escritura pública e desfrutado no hotel resort de luxo. Melhor, chegar lá de forma fácil e ágil, porque o aeroporto de Jericoacoara tem voos para todo o Brasil. Entre em contato agora mesmo pelo telefone que está aparecendo aí no seu vídeo e adquira seu apartamento. Fale também, pode deixar seu recado pelo WhatsApp. O Grupo E.P. House é a sua melhor opção. É bom demais. Falando em bom demais, tem uma matéria. Eu queria trazer um pedacinho só para a gente ficar com aquela vontade de ir para lá. Com um investimento total de 325 milhões de reais, o Golden Tulip Eco Resort promete revolucionar o conceito de hotelaria cinco estrelas. As acomodações sofisticadas e luxuosas terão vista para a Lagoa do Paraíso, um local que recebe turistas do mundo todo atraídos pela beleza e água cristalina. O Golden Tulip Eco Jericoacoara, ele formou-se de uma ideia nossa da E.P. House com um grupo francês da Rede Louvre de Hotéis. Essa é a segunda maior rede de hotéis do mundo. Ela nos procurou e pediu que fizesse alguma coisa num lugar paradisíaco. E nós escolhemos Jericoacoara, fizemos parceria e pegamos uma área excelente. É na Lagoa do Paraíso o melhor lugar, um lugar de excelência, onde todos vocês vão poder aproveitar o melhor de Jericoacoara. Tem vontade de tirar férias, não é verdade? Já estamos em novembro praticamente, já dá vontade de sair fora. É bom demais, então aproveite. As floriculturas se preparam para as vendas dos dias de finados aqui no Paraná. O vaso de crisântimo nesta floricultura custa R$ 27,00 e é a preferência dos clientes nesse dia de finados. O movimento nas vendas deve ser superior aos 15% em relação ao mês passado, mas não deve haver grande mudança em relação a finados de 2022. Hoje em dia os mercados vendem bastante flor, né? E também eles mantêm a mesma qualidade que a gente, né? Então a floricultura e o mercado acabam se tornando sim concorrentes. São flores com um destino peculiar que representa perfeição e simplicidade, simbolizando a vida que completou um ciclo. Embora essa simbologia, a procura por outras flores também acontece. A dona Ana está levando um crisântimo, o vaso está em torno de R$ 14,00, mas está levando também outros vasos. A lembrança do marido, né, dona Ana? É, lembrança do meu marido. Estou levando lá, está lá no cemitério, aquele no jardim de saudade. A senhora já vai levar ou vai no dia de finados? Não, vou amanhã. Vai antecipar? Vou antecipar porque no dia das almas é muita gente. O mês de outubro foi marcado pela falta de sol e já é considerado responsável por retardar a abertura dos botões de flores. Além disso, o excesso de umidade pode gerar fungos nas plantas. E é por isso que muitas delas possuem estufas climatizadas, podendo adaptar a produção à situação climática, garantindo o fornecimento das flores para o dia de finados. A ideia é que sempre antecipe a compra, tá? Nunca deixe para o último dia para conseguir comprar o produto que realmente tem o desejo, né? Durante os feriados, os cemitérios municipais de Curitiba devem realizar missas e rodas de oração. Por causa do grande movimento, os locais devem funcionar a partir das 7 horas da manhã. Cerca de 100 mil pessoas são esperadas. É, rapaz, está chegando dia de finados, né? As pessoas estão se preparando, né? Os cemitérios estão se preparando, os túmulos, cuidando dos cemitérios, todas as cidades para visitação. E os mercados e as floriculturas também se preparando. Deixa eu falar com você, que está devendo. E tem hora que bate aquele desespero, né? Pois tem o feirão, o hiperfeirão, agora do nosso solucionador. Alô, você que está nos assistindo agora, você já sabe que o solucionador é a maior assessora de negociação bancária de todo o estado do Paraná. E você que está me assistindo, que vem acumulando aí dívidas, o seu cartão de crédito, cheque especial, empréstimo bancário, ou quem sabe financiou uma moto, um carro, um caminhão, está passando por dificuldades e não concorda mais com aquilo que o banco está cobrando, entre em contato agora com o solucionador. Isso é muito fácil, basta você deixar um joinha no nosso WhatsApp, no 991-663-241, fale com o nosso especialista, esclareça todas as suas dúvidas e garanta a sua análise gratuita, para então descobrir realmente o quanto a mais os bancos estão cobrando de juros e taxas e o quanto de desconto você pode conseguir para pagar menos. Mas para isso, precisa pegar o seu celular agora e deixar o seu joinha no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo, que é o 991-663-241. 991-663-241. Pois é, rapaz, não perca tempo e regularize sua situação. Muito bem, já ouviu falar em bem-estar animal? Pois é, hoje os animais são verdadeiros atletas. O conceito de bem-estar animal refere-se a uma boa ou satisfatória qualidade de vida que envolve determinados aspectos referentes ao animal, tal como saúde, felicidade, longevidade. Ele deve ser livre de fome e de sede, livre de desconforto, livre também de dor, lesões ou doença. O bem-estar dos equíneos tem relação direta com as suas necessidades naturais, tais como liberdade, companhia, alimentação, adaptação, controle, saúde, respeito, felicidade e os demais sentimentos. Maneli, quais os cuidados que vocês têm aqui no rancho com relação ao bem-estar animal? Luli, aqui nós temos uma preocupação desde o animal no pasto, só não falando dos cavalos, como o gado. E nós temos muita preocupação com o bem-estar animal, o manejo desses animais, alimentação. E como aqui nós estamos falando de animal de esporte, não é diferente. Pelo contrário, esses caras são tratados como verdadeiros atletas. Então nós temos muita preocupação, desde uma manta a acomodar, para ele ter conforto, não machucar, não pisar, ser nele do animal. Como nós temos na parte dos membros, nós nos preocupamos muito com os membros dos animais, porque eles alcançam, como são animais habilidosos, eles cruzam mão, fazem manobras bem agressivas, né? A habilidade é monstruosa desses animais. E... São muito rápidos. São muito rápidos. A performance deles é muito alta. E como eu falei, são atletas. Então nós usamos proteções para que eles não alcançem. A gente fala alcançar, alcançar uma mão, alcançar um pé. Às vezes tem animais que até desbarram, né? Animais de rédeas e tudo mais. Usa até proteção na traseira do animal, para que o animal tenha conforto. Então tudo aqui é preocupado, é preocupação. Manejo, alimentação, o bem-estar do animal é fundamental. Cavalo tem que entrar aqui e ter conforto. Ele tem que se sentir bem. Animal que você coloque ele numa baia, ele tem que estar descansando. Ou se ele está no passo, ele está relaxando. E com relação à alimentação desses animais, como é que funciona? É, são alimentações balanceadas, ração, volumoso. Tipo de volumoso com mais energia ou menos energia, vai depender do animal. Porque o animal está gastando energia. E uma coisa muito legal, Lully, vou pegar exemplo desse animal. Esse animal é um animal de performance. Ele vai correr o campeonato nacional. Não, ele já é um campeão. Hoje de manhã, ele estava lá no pasto, laçando bezerro. Entendeu? Então a gente fala assim... O doício vai preparando ele para a prova. O doício vai preparando ele para a prova. Então você vê, ele é exigido. Ao mesmo tempo que ele está no pasto, ele está numa pista. Então tem que ter o quê? Tem o animal mais proteínado. Animal com uma condição de volumoso melhorada. Então tem toda essa preocupação em cima do animal. Claro, o animal que é só de baio, uma matriz, que ela só repousa. Aí você controla, balanceia a alimentação dela para fazer a manutenção de fato dela. Porque ela não está sendo exigida na parte de esporte. Mas ela está sendo exigida na parte de reprodução. Então você tem que estar preocupado também com o controle reprodutivo dela. Tudo interfere, tudo. Tudo que eles comem reflete no que eles fazem. Eu estou aqui com o Roberto, que é responsável do Ares Romanelli. Roberto, conta para nós qual é o segredo de um animal tão bonito. Bom dia. Esse segredo, na verdade, tem muitas coisas, né? Que envolve e o criador procura fazer os acasalamentos certos, busca de genética boa, bons garanhões, boas matrizes, boa criação, né? E depois boa doma, bom treinamento, muito investimento em cima disso aqui e muito amor, né? E o criador tem muito amor no que faz, muita paixão. A gente que trabalha no dia a dia também tem que gostar muito dos animais. E acaba tendo uma reciprocidade. Os animais, quando são bem tratados, quando a gente prioriza bem-estar animal, o cavalo responde melhor. A alimentação, ao desenvolvimento dele, como potro, até virar cavalo. Depois no treinamento, ele sempre responde o máximo que ele consegue para a gente, né? Então o amor é a alma do negócio. O amor sempre na frente de tudo, né? Deus e amor no que faz, né? Tem que amar, né? Em todos os sentidos. Gente, em meio a tantas incertezas dos últimos dias, a coisa que nós pais precisamos é ter educação de qualidade para os nossos filhos, né? E para isso o Colégio Angle está preparado e quer receber a sua família. Há mais de 30 anos o Colégio Angle vem colocando os nossos filhos nas melhores universidades do Brasil. Do sexto ano ao pré-vestibular, o Angulo Maringá está pronto para te receber. São 34 anos de excelência na aprovação de milhares de alunos. A melhor equipe de professores vai te preparar para o Enem e vestibulares de todo o país. Participe da campanha de bolsas e matricule-se. É, rapaz. O Angulo é bom demais. Gente, eu vou tomar um cafezinho ali, vou no intervalo comercial, mas não deixe de aproveitar as ofertas do Amigão, que estão demais. O Amigão tem as melhores ofertas do Brasil. Eu já volto. Muito bem, estamos de volta para o segundo e último bloco do programa Paraná Notícias. Muito bom estar com você, fazer parte do seu dia a dia, te deixar bem informado. Mas tem chovido esses dias, hein? E os agricultores estão comemorando, né? A soja agradece. Vamos ao mercado financeiro agora. Mercado Financeiro. Oferecimento. Se crede Dexes. Conecta. Transforma. E muda a vida da gente. O dólar no comercial, R$ 5,02. Já o euro, R$ 5,35. A Libra fechou dia de ontem, R$ 6,11. Mercado Financeiro. Oferecimento. Se crede Dexes. Conecta. Transforma. E muda a vida da gente. E muda a vida da gente. Quero falar com você agora de uma loja especializada em pisos, revestimentos, porcelanas, louças, metais e móveis para a área externa. Com as melhores marcas e os melhores preços é só na Primon Acabamentos. Outubro é o mês das crianças e que tal deixar sua casa ainda mais confortável com as novidades da Primon Acabamentos. Trouxe uma convidada especial para conferir todas as peças. Isso mesmo. Eu vim aqui na Primon Acabamentos para conferir os lançamentos semi-graze. Mostra para a gente. Isso aí. E olha essa peça acetinada a partir de R$ 26,90. Um preço imbatível. E olha só esse porcelanato. R$ 84,00 por R$ 84,00. Muito barato. Somente R$ 49,90, hein, Nádia? Tá barato demais. E tem também outro formato. Este daqui, R$ 76,00 por R$ 76,00. E o melhor de tudo, o mesmo preço. R$ 49,90. E não para por aí. Tem piso retificado a partir de R$ 19,90. E piso cerâmico a partir de R$ 17,90. E você sabe onde encontrar. É só aqui na Primon Acabamentos. A Primon é demais. Nós vamos agora ao nosso Afropapo de hoje. Olá, bom dia. Iniciamos mais um Afropapo. E continuaremos hoje com o tema Educação. Educação antirracista, letramento racial. E a nossa convidada de hoje se deslocou de Mandaguari aqui. Ela é pedagoga. Alessandra Gonçalves do Santos Medina. Seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar nosso convite. E se apresente para nós. Eu que agradeço o convite, Thais. É uma alegria estar aqui aparecendo na televisão. Os familiares vão ficar cheios de orgulho, com certeza. E como você já disse, meu nome é Alessandra Guimarães do Santos Medina. Eu sou pedagoga na Rede Estadual de Educação. Atuo em Mandaguari, no Colégio Gori. Também sou pesquisadora das relações étnico-raciais no contexto escolar. Sou membra do NEIAB, o EN. E com muito orgulho sou membra do Instituto Enedina Alves Marques, aqui de Maringá, do IMENEAM. Instituto de Mulheres Negras, Enedina Alves Marques, aqui de Maringá. Então, a gente está aí mesmo nessa corrida, nessa urgência de uma educação antirracista. E como você compartilhou, e tem uma vasta experiência em vários locais em relação à educação. Como que você vê, acompanha hoje no seu trabalho, essa educação antirracista enquanto psicopedagoga dentro das escolas? A educação antirracista, ela é lei. Existe uma lei, a 10.639, barra 03, acrescida da 11.645, barra 08, que nós devemos tratar de uma educação que nos leve, que encaminhe essa sociedade para uma educação antirracista. tanto no viés da questão racial, da questão da negritude, da população negra, quanto da questão indígena. Eu vejo assim, nós caminhamos, nós estamos, conforme nos adverte Angela Davis, nós estamos em movimento. E ao nos movimentarmos, a gente movimenta a sociedade toda. Então, a educação antirracista, dizer assim para você, Thaís, nas escolas, nas instituições, acontece? A gente preconiza uma educação antirracista? A gente tenta, mas para isso a gente precisa de conhecimento, a gente precisa de mobilizar as estruturas da nossa sociedade, que o racismo é estrutural, portanto, está em todos os lugares que estejamos. A gente incorre em práticas, em situações racistas. E o racismo é algo ensinado, é algo da modernidade. Muitas vezes nós ouvimos dizer assim, somos todos iguais? Deus fez pessoas humanas, fez só a raça humana? E sim, Deus fez a raça humana e vem o homem e faz essa divisão racial por uma questão de capitalismo, de modernidade, de colonização. Então, eu sempre digo, o racismo, ser racista, é algo que aprendemos. E por vezes, e infelizmente, aprendemos na escola. Portanto, é por isso que precisamos de uma educação antirracista. Porque nós tivemos a educação racista. A escola corrobora com isso. E agora nós precisamos aprender a não sermos racistas, a sermos antirracistas. E como você falou, a escola é uma das instituições locais onde nós todos, a maioria, se passa e aprendemos. E hoje em dia, estamos nesse movimento de desaprender a ser racista. Todos nós estamos nesse aprendemos, infelizmente. E no dia a dia, como você vê, falando com os alunos, como eles entendem essa educação, esse movimento que estamos? Porque nós precisamos de um conhecimento que a gente chama de conhecimento decolonial. Que é esse conhecimento que vai fazer esse caminhar diferente do que a gente caminhou até aqui. Porque fazer uma educação antirracista da forma como viemos caminhando e nos comportando até aqui, vamos continuar aqui. Achando que se a gente faz alguma piada, piada é brincadeira, isso é engraçado. Mas enfim, racismo é racismo. E além do letramento racial, outra coisa que está bastante assim no meu verso é que racismo é crime. Racismo é crime. Então, o letramento racial vai nos ajudar nisso, a identificarmos situações racistas por mais naturalizada que elas sejam. Por mais naturalizado que seja, um pai chegar na escola e perguntar se eu sou azeladora, não tem nada de demérito em ser azeladora. Mas eu não sou. Se eu estou na sala da equipe pedagógica, as pessoas já naturalizam que eu estou lá para limpar a sala. Isso aconteceu comigo semana passada. Então, isso é racismo. Então, a gente precisa jogar conhecimento, e esse conhecimento decolonial nessas situações. é que racismo é crime, ele está naturalizado, mas não é natural, é uma construção humana, é uma construção social da nossa colonização, e nós precisamos do letramento racial. E assim, está no nosso verso todo dia, cotidianamente, que racismo é crime. Situações de racismo devem ser devidamente denunciadas e registradas na delegacia. E como você falou, como nós precisamos de profissionais, como você, preparada com esse letramento racial, principalmente com as crianças, como se fosse muito normal. Ai, que cabelo é esse? Como a gente falou, de bombril, que boca grande é essa? E a criança não sabe dar o nome ainda. Muitas vezes sente, se sente mal, que eu quero realizar meu cabelo, algo assim. Mas, porque precisa desses profissionais como você, parabéns pelo seu trabalho. E muito obrigada por aceitar o convite de vir aqui também. E compartilhe o convite nas suas redes sociais que você ficou de passar, por favor. Ah, sim. Além das redes que eu quero passar, quero fazer o convite para vocês, que estão aí em casa nessa manhã maravilhosa. Sintam-se convidados, convidadas, convidades, a participar do nosso 18º seminário, lá do Instituto Enedina Alves Marques. Ele tem como título esse ano, Eu, Mulher Negra, Resisto. Então, fica feito o convite. Nos achem aí nas redes sociais, é Instituto Enedina Alves Marques mesmo, que vocês vão encontrar. Está lá o link para vocês fazerem inscrição. E rede social minha, esse é o meu nome mesmo, Alessandra Guimarães do Santos Medina. Tenho Face, tenho Insta. Vamos nos encontrar e fazermos esse movimento antirracista. Muito obrigada, Alessandra. E até semana que vem com mais um Afropapo. Agora vamos mudar de assunto para falar sobre a Canção Alimentos. Eu sei que você acabou de tomar seu café, mas está na hora de tirar aquele frango do congelador para o almoço. Não é verdade? Não é mesmo? Você sabia que a Canção Alimentos possui uma linha completa em congelados em IKF, que são produzidos e congelados individualmente? Ou seja, você usa apenas o que você deseja. Uma super facilidade. A Canção Alimentos é a marca número um quando o assunto é sabor e qualidade. É a primeira opção na hora de garantir aquela refeição deliciosa. Além dos cortes de frango que você já conhece. Enquanto nos principais supermercados da região, a Canção Alimentos também possui uma linha de pescados, como filé de tilápia e lombo de bacalhau. Além de uma linha completa de congelados, como polenta, mandioca, batata frita, anéis de cebola e filezinhos empanados. Você encontra os produtos da Canção Alimentos nos melhores estabelecimentos da Nave de Maringá e região. A Canção Alimentos é demais. Fique por dentro das novidades, curta a Canção Alimentos nas redes sociais e fique perto da marca referência, quando o amor de cozinhar é referência na Canção Alimentos. Vamos agora a Paranavaí e saber do Rio das principais notícias de lá. Alô Carlos, alô amigos do Paraná Notícias e informações de Paranavaí e região. A informação vem de Paraíso do Norte. Um homem é suspeito de tentar matar a própria mulher e depois atirar contra si mesmo, tentando também tirar a própria vida. O Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo na Vila Santa Teresinha, em Paraíso do Norte. Segundo o boletim, a PM encontrou uma mulher de 49 anos ferida e um homem de 46 também com ferimentos por arma de fogo na cabeça. A informação inicial é que o homem teria atirado contra a sua própria mulher para matá-la e, em seguida, tentou tirar a própria vida. Os dois foram encaminhados aos hospitais da cidade de Paraná Notícias e, em seguida, encaminhados também para o Hospital Bom Samaritano de Maringá e o Hospital Metropolitano de Sarandi. A informação de Inajá, um homem encontrado morto dentro da própria casa. Segundo a polícia, dentro da residência havia um sofá em chamas que foi retirado pelo vizinho. O boletim da Polícia Militar descreve que um homem de 45 anos foi encontrado morto dentro da própria casa, já sem vida. Segundo as informações, a fumaça teria matado ele, inalado muita fumaça. Isso foi na cidade de Inajá. São informações de Paraná e Região. Para o Paraná Notícias, repórter Rio do Vieira. Ô, Rildo, obrigado, meu irmão. Agora você presta atenção no recado do doutor Henrique, para você que tem problema com ronco. Preste atenção aí. Muito bom dia, Carlinhos. Tudo bem? Quero falar com o pessoal, além da nossa clínica ser uma clínica integrada, atender em todas as áreas da odontologia, quero falar especificamente com você, que ronca, tem apneia. Hoje nós tratamos muitos pacientes que têm esse problema. E esse problema de apneia e ronco desencadeia muitos problemas. Não deixa ninguém dormir na tua casa, além disso você tem constrangimento de viajar, então não perca mais tempo. Agende a sua avaliação comigo, eu vou estar te passando certinho como é esse tratamento. Telefone 998 27 5566. Então venha fazer sua avaliação. Temos nossa clínica aqui na Lopes Torovão 151 Sala 2, estacionamento próprio. Bom dia. Isso aí é o doutor Henrique Panera. É bom demais, tá bom? Agora nós vamos conferir o momento empresarial com a Aníbal Bianchini. Bom dia, Paraná. Um bom dia muito especial para você que nos acompanha em mais um momento empresarial. Eu sou Aníbal Bianchini e convidei hoje a doutora Elisabeth Kobayashi para falar um pouquinho do ecossistema da saúde aqui de Maringá, da Câmara Técnica de Saúde do Codenha, qual é a vice-presidente, e de outros projetos que estão surgindo. Então, primeiramente, bom dia, doutora. Bom dia, Aníbal. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. E a gente vai ouvir muitas palavrinhas hoje. A gente sabe que muitas pessoas vieram para Maringá, para a região, nos últimos quatro, seis anos. Então, se você puder explicar um pouquinho, então, até o que é o Codenha e qual é o papel dessa Câmara Técnica tão importante que você atua nela. É, eu tive a oportunidade de adentrar mais dentro desse mundo da inovação e tecnologia através do Hospital Universitário. E a partir daí, a gente fez uma conexão com o Codenha. Quando a Jane Nogaroli assumiu e o doutor Érico Diniz, eles fizeram um convite especial para que eu ficasse, né, lá no Codenha após a saída da superintendência do HU e continuasse essa discussão, esse trabalho no sentido de inovação na saúde e as metas para o Masterplan de 2047. Então, nós fizemos todas as parcerias, né, nós nos aproximamos mais do hub Conect Health Tech de Maringá e entramos com alguns projetos na Fundação Araucária do Estado do Paraná. Tudo no sentido de a gente procurar desenvolver esse ecossistema de saúde e inovação aqui em Maringá. E para surpresa nossa, né, esse ecossistema, ele já está muito bem constituído, né. Nós temos aceleradoras, nós temos incubadoras, nós temos o parque de TI recém-inaugurado, nós temos as empresas de tecnologia, desenvolvimento tecnológico na área da saúde. Então, nós temos a academia produzindo muita pesquisa com relação a isso. Então, nós englobamos tudo isso e colocamos para dentro do Codenha para fazer essa discussão. você vê como a tecnologia, ela está em diversas áreas, né. O médico, além das especialidades que ele tem que se aprofundar, ele tem que levar junto, a gente vê Maringá é um polo de tecnologia e tem internet das coisas, tem hoje os drones, os droides, enfim, as próteses mecânicas, né. Esses dias teve aqui o pessoal do Rotary para mostrar um projeto bonito que eles estão fazendo de próteses de mão e aí, então, explica para nós esse projeto do HUB, né, em que ano que ele começou e em que pé que está hoje. O HUB, ele teve um embrião lá em 2018, né, o doutor Eduardo Amado, ele convocou vários membros da área da saúde para se fazer a discussão, né, para onde ia, então, a saúde de Maringá, envolvendo essa parte de inovação. E, a partir daí, nasceu, então, o HUB, né. Hoje, ele está muito bem constituído, são várias empresas participantes de Maringá e região, ele já tem alcance em nível nacional, ele tem uma plataforma onde as empresas e pessoas que estejam interessadas, né, em fazer essa conexão, podem entrar e participar. E tem promovido também várias ações, cursos de formação, né, cursos de aperfeiçoamento, de atualização dentro desse tema de inovação e tecnologia. Fora isso, o HUB também, ele promove várias visitas técnicas para os ecossistemas do Brasil e do mundo, né. Recentemente, nós fomos para São Paulo visitar vários ecossistemas, nós fomos para Toledo visitar o parque tecnológico lá. E eles promoveram também uma visita para a Estônia, que é um país que vem se desenvolvendo e se destacando nessa área de tecnologia. É, a Estônia é o pai, quase pai dos GovTechs, né, aqui do Brasil e toda a região. Mas, achei interessante você, falou do ecossistema, Maringá já tem três cursos de medicina, né, e você comentou que as empresas, que quem quer participar, tem uma forma de fazer. Qual que seria esse caminho para quem está assistindo aqui poder se aproximar do HUB? O HUB tem essa plataforma, né, tem o site em que a pessoa, ela pode se cadastrar. E a partir desse cadastro, uma pessoa do HUB vai entrar em contato e vai entender melhor qual é a capacitação dessa pessoa, o que ela pretende, né, desenvolver dentro do HUB. E daí, depois, ela é inserida dentro do grupo. Nós temos também um grupo de WhatsApp, onde a interação é muito grande. Você falou interação, e como está sendo a interação da Câmara Técnica de Saúde do CODEM com o HUB? O HUB, ele participa da Câmara Técnica de Saúde. Ele tem uma cadeira lá dentro da Câmara Técnica, junto com os hospitais, representantes de hospitais, do sindicato, hospitalares e vários membros da comunidade, né, que tem essa importância, essa relevância dentro da saúde. Você comentou, no caso, seguindo a linha do CODEM, vocês estão projetando todo aqui esse ecossistema, parte de saúde de Maringá, até 2047. Seria isso, de acordo com o Masterplan? Essa foi uma meta, né, colocada pela Jane, ela não abre mão de nós desenvolvermos, então, o Masterplan Saúde. E, junto a isso, nós estamos tendo um projeto NAP. Nós vamos desenvolver o NAP da saúde regional aqui de Maringá, em conjunto com Londrina. Esse NAP já foi aprovado previamente pelo Estado, né, pela Fundação Araucária. E ele visa, num primeiro momento, são várias etapas, né, nos primeiros dois anos, a gente vai envolver toda a questão de gestão de informação, que é a questão da digitalização. É um paradoxo. A medicina, ela tem a chamada medicina de ponta, a saúde 4.0, a robótica. E, no quesito prontuário eletrônico, gestão de informação, ainda ela está a passo de tartaruga, né, os sistemas não se conversam, a gente tem muitas dificuldades de puxar alguns dados, né, dentro do próprio sistema do Ministério da Saúde, do próprio governo do Paraná e regional também. E, recentemente, o Ministério da Saúde, ele lançou o programa Saúde Digital, que vem de encontro, então, a nossa meta no NAP, que é realmente fazer a ciência de dados. Então, a gente vai trabalhar intensamente nesses próximos dois anos, tentando integrar e fazer uma interação de todas as plataformas e bancos de dados existentes, para que a gente consiga, então, trabalhar com esses dados. Nossa, parabéns, doutora, não só por esse trabalho, mas não poderia deixar de também parabenizar. E você esteve à frente do HU, que atende toda a nossa regional, bem no período de pandemia, né, então, parabenizar também pela sua gestão e agradecer por ter vindo aqui hoje compartilhar com a gente. Eu que agradeço, Aníbal, e agradeço muito a parceria também durante a pandemia, né, que foi muito importante para nós. Nós agradecemos, e esse foi mais um Momento Empresarial. Deixa eu falar com você da coleção de Primavera e Verão da Ótica Comercial, para conferir as novidades e lançamento da nossa Ótica Comercial. Preparou uma estação, grandes ofertas para a estação, são óculos, joias, armações, tudo com os melhores preços do Brasil e você pode pagar em até 10 vezes, sem juros. Por exemplo, ó, vamos abrir as ofertas. Esse solar Armani, 10 vezes de R$ 52,00. Esse solar da Grazi, 10 vezes de R$ 39,90. Já essa armação da Platini, 10 vezes de R$ 34,00. Essa lente, você compra uma e ganha outra. E tem também esse kit lince, que é brinco, pulseira, correntinha e relógio, 10 vezes de R$ 29,90. Brinco e correntinha, tudo barato. Armação também, com 20% de desconto, é na Ótica Comercial. Tem um VTzinho aí, meu diretor? Promoção na Ótica Comercial. Raiban Aviador, a partir de 10 vezes de R$ 59,90. Lente híbrida, a partir de 10 vezes de R$ 33,90. Ótica Comercial. Você gosta de esporte na areia? Já tentou um beat tênis? Preste atenção aí na febre de Maringá. Um mix de badminton, tênis e aquele gostinho de vôlei de areia. O beat tênis virou o hobby preferido e até mesmo a profissão de quem curte sol, areia e muito suor. Ele é tão nossa vibe que poderia tranquilamente ser inventado por aqui, não é mesmo? As primeiras raquetadas surgiram no noroeste da Itália em 1960 e só chegou no Rio de Janeiro por volta de 2008. Isso mesmo, quanto tempo, né? E é claro que se tornou febre na nossa região rapidinho. E algo que deu esse boom no esporte, acredito eu, na minha visão, que foi um pouco até por conta da pandemia. Na época da pandemia, teve muitos esportes que demoraram para retornar às atividades normalmente. E o beat tênis e tênis foi considerado um esporte individual, por ser praticado ao ar livre, não ter contato físico. Então, teve muita gente que, forçado, acabou indo para o beat tênis e gostou. Então, é um esporte muito fácil de aprendizado, é um esporte democrático, é um esporte que ele acaba unindo a família. É algo que eu vejo que é muito gostoso, né? Você ver pessoas casadas jogando, vô jogando com o neto, pai jogando com o filho, filha. E hoje está esse boom muito grande, até mesmo porque é um ambiente descontraído, muito gostoso. E é um esporte que eu recomendo para quem quer gastar a caloria. Segundo a Federação Internacional de Tênis, o beat tênis é um esporte praticado por mais de 500 mil pessoas em todo o mundo. E o Brasil já é a segunda potência, perdendo somente para a Itália. Maringá hoje se tornou um polo muito forte, né? Hoje nós temos vários atletas profissionais aqui em Maringá que estão vivendo profissionalmente do beat tênis. Nós temos o nome aí do atleta da Arena Golbit, que é o Ricardo Tato. Inclusive foi até convocado para o Pan-Americano. Nós temos Giovanni Cariani aí, que está a 20 do mundo, Miguel Pérez. Também tem a Luana Nery, tem a Natália Barros também, que já foi campeã na Arena Golbit. Tem uma Antônia Thompson. Então assim, Maringá se tornou um polo muito forte, tanto para atletas amadores como profissionais. E não sei se você está sabendo, viu, Iago? Mas eu tomei a liberdade aqui de trazer um atleta de ponta, que está assim, ó, mandando super bem aqui em Maringá, que a gente trouxe ele assim na agenda corrida. Trouxemos aqui para dar uma batidinha de bola, sabia? Ah, quero ver, hein? Quem será? Eu falei para vocês que eu ia trazer um atleta de ponta, que está assim, ó, alavancando a carreira no beach tennis aqui em Maringá. E eu dei duas dicas. É apresentador do Tarde na Band e começa com a letra F de Fábio Guilherme. Tudo bem, Alex? Bom, tudo bem. Ah, gente do céu. Ó, ela não achou nenhum atleta, ela falou, vai ele si mesmo, vai o Fábio. Não, você é atleta, mesmo que por hobby, desde dois mil e quantos você joga? Acho que desde dois mil e dezesseis. Tem pão já. É, dois mil e dezesseis. E você começou por quê, Fábio? Saúde, disposição, para brincar? Na verdade, eu comecei a jogar beach tennis porque eu comecei a ver que era um esporte diferente que ninguém fazia em Maringá. Eu gosto de coisa diferente, né? Aí eu fui, comecei a praticar e não parei mais. É apaixonante isso aqui, viu? E você é qual tipo de atleta do beach tennis? Aquele que vai, corre, pega todas as bolinhas ou aquele que olha para o lado e não deu? Não, eu gosto de jogar bem mesmo. Mas assim, não é aquele esporte que eu venho aqui para, tipo assim, para ser o melhor atleta e treino direitinho. Não, eu gosto de vir aqui para dar risada mesmo, se divertir. Se jogar na areia. Não, jogar na areia não. Não? É o mais legal, poxa vida. Eu vou te empurrar. Você gosta? Adoro, adoro. Sério? Ah, não. Você tem que dar o sangue para pegar a bolinha, né? Então, de vez em quando tem que cair na areia. Também faz parte. É, faz parte. Eu acho que esse Fábio Guilherme está enganando todo mundo, hein, Fábio Guilherme? Vamos, topa. É um atleta de fim de semana, gente. Mas tá bom já, já é, a saúde já agradece. Exatamente. E que legal esse esporte, né? Porque não para de crescer aqui na nossa cidade e ele é um esporte, assim, que todo mundo brinca. Família, filhos. É até legal, assim, você ver no final de semana nas quadras de beach tennis, famílias inteiras se reunindo, se jogando. Eu acho muito legal, muito legal mesmo. Quem não jogou ou nunca experimentou, faça o teste. Só que eu já aviso. Vai jogar sempre daí, porque é viciante, não é? Vamos jogar, então? Vamos. Bora. Vamos lá fazer um pelo. Bora. Vamos ver. Eu trouxe até aqui a bolinha aqui, ó. Tem até um bolso aqui, ó. Aqui é atleta, brasileiro. Ah, mentira. Não, mentira que a sua roupa tem isso. Aqui, ó. Gente, ela é preparada mesmo para o negócio, olha. Você vê que eu não estou de brincadeira, não. Bora lá, então. Vamos, vamos ver se ela joga mesmo. Vai. Vai, Fábio Guilherme. Ganhei, o grande atleta vencedor. Fábio Guilherme. Ganhei, ganhei, ganhei. Acho que ficou empatado, né? Não, você ganhou pelo último ponto, a gente dá essa colher de chá. É, não, mas a gente jogou igual, eu acho. Dois ruins. Um pior que o outro. Jesus amado. O importante é que a gente deu risada. Suou. Fez bem para a mente também, né? Da sede. E foi ótimo. Fábio, muito obrigada. Bate aqui. Bate aqui. A gente tem que jogar mais esportes juntos, né? Vamos fazer um desafio? Vamos. Fazer outros jogos, outros esportes. Bora. O que a gente apronta por aí? Ah, então. Sair da zona de conforto. Aguardem as cenas dos próximos capítulos que a Alexa, Marques e o Fábio Guilherme, ó, vai detonar no esporte. Agora faz pose de atleta, vai. Aqui, ó. X. Tchau, gente. Beijo. Tchau, Fábio. Valeu. Pois é, vocês viram aí. Vou chamar a atenção para vocês. Está chovendo demais. Tem umas imagens do Rio Bahia, que foi feita pela nossa equipe lá. Olha como está isso aí, gente. Ontem o prefeito Marcos vinha para participar de um programa do Band Entrevista comigo. Ele pediu para cancelar, que estava com medo de ter fechado. Isso aí foi por volta da uma e meia da tarde, que foi feita essas imagens. Tem as imagens dos rios ali do lado, Bruno? Será? Ou só ali do Rio? É, nessa sequência. Vai vir? Tem lugares? Eu estou passando essas imagens para você que mora aí na região. De repente, você vai aí para... Por ali para o Dr. Camargo, você quer ir para São Jorge e vai aí? Não faça isso. Ontem estava tudo interditado, as ruas, as pontes. Então, muito cuidado e muita chuva. E ali é impressionante. O Rio Bandeirantes, eu acho que deságua ali no Rio Bahia, encheu. Não tinha mais condições de passar. Então, muito cuidado quando você vai pegar a pista. Muita chuva. Tomar cuidado com o buraco também, que as nossas rodovias já não estão à beleza. E com essas chuvas começa a aumentar. Então, muita água aí, muita chuva nos últimos dias. E a previsão é que vai chover mais até o final de semana. Então, você que gosta de pescar, fique longe dos rios, tá bom? Pelo menos por enquanto. Gente, muito obrigado. Que o Espírito Santo de Deus seja a luz na sua vida. E até amanhã, se Deus quiser. O Espírito Santo de Deus seja a luz na sua vida. O Espírito Santo de Deus seja a luz na sua vida. O Espírito Santo de Deus seja a luz na sua vida. O Espírito Santo de Deus seja a luz na sua vida. O Espírito Santo de Deus seja a luz na sua vida. Tchau.